No sábado, dia 31 de maio, aconteceu mais uma noite abençoada da comunidade evangélica internacional Betel. O pastor Cris Duran, que foi sucesso internacionalmente da música pop romântica e agora canta para o Senhor Jesus, abençoou a noite, ministrando a palavra de Deus e cantando músicas que tocaram no coração dos presentes. Cris Duran, através da sua ministração, encheu o templo de glória e avivamento. A igreja Betel ficou mais uma vez cheia e muitas curas também foram feitas em nome de Jesus. A comunidade evangélica Betel está de parabéns por realizar mais esse grande culto ao Senhor. Muitos fãs que compravam os meus CDs, gastaram muito dinheiro para me seguir em muitos lugares do mundo, em avião. Viajaram às horas de ônibus para ver e procurar, para tirar uma foto. E Deus começou a ministrar no meu coração em relação a isso, que Jesus também tem muitos fãs. Mas, escuta o que eu vou falar, Jesus tem fãs também, mas Jesus não quer fãs. Jesus quer filhos, escuta, escuta, um artista, o que ele nunca quer ver, o que ele fuge, o que ele corre quando ele vê alguma fã. Fãs, me deu uma foto, te amo, te amo, te amo, te amo, grita, histérico. Não tem um relacionamento normal, não tem um relacionamento sadio. Deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa, Jesus que é o nome mais famoso de todo o universo, também tem fãs. E eles amam Jesus, a sua maneira. Escuta o que eu estou falando, escuta o que eu estou falando, eles amam Jesus, a sua maneira. Do jeito deles, os fãs do Cristo do Urã, me diziam, eu te amo, te amo. Dizia isso. E eu pensava em mim, não me ama nada. Como pode amar alguém que não conhece? Tu pode achar Jesus bonitinho, com cabelinho lá, com os olhos azuis, pode colocar uma vestidura bonita, tal, com uma figura, sabe? Será que impor respeito? Tu pode amar isso, mas, de a tua maneira, a tua maneira, porque Jesus dirá, eu nunca vos conheci. Por quê? Porque tu não conhece de verdade. Vocês estão entendendo? Jesus tem muitos fãs, muitas religiões, muitos católicos, muitos evangélicos. Mas, como Jesus não veio para procurar e buscar nos católicos, nos evangélicos, nos espíritas, Jesus vem procurar filhos de Deus. Pessoas que querem assumir a paternidade de Deus. Pessoas que querem conhecer, Jesus. Mas, todos somos filhos de Deus. Mentira! Nem todos são filhos de Deus. Eu vou te provar. Filho de Deus, se eu sou filho dos meus pais. Sabe por quê? Porque, se tu vê uma foto da minha mãe, eu me pareço muito a ela. E eu sou filho da minha mãe, porque recebi todos os genes, o DNA. Da minha mãe estão em mim. Você está entendendo? Por isso que eu tenho o nariz dela, os olhinhos dela e o cabelo lisinho dela. E se você é filho de Deus, você tem que ter todas as características do Deus Pai. E se roubas, por que roubais? Se o DNA do Papai do Céu não é roubar, por que te prostituís? Por que tem as relações sexuais antes do casamento? Se Deus te diz, quem são os meus filhos, se guardam até o casamento. Porque esses andam em santidade. Filhos de Deus, obedeçam a palavra de Deus. Filhos de Deus, não mentem. Filhos de Deus, não se prostituem. Filho de Deus, andem nos caminhos da retidão. Filhos 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 de Deus, andem nos caminhos da retidão. Numa fonte de ilusão Eu tinha fã, tinha tudo Mas tudo isso que me alimentava Era iniquidade, era vazio Era pobreza espiritual Era miséria Era depressão Era problemas Era tristeza Era enfermidade E isso era Onde eu plugava na minha vida Mas Jesus veio Neste mundo A Bíblia diz que ele é O mediador entre Deus E os homens Foi enviado por Deus Pai E ele está à noite Se tu quer te tornar filho de Deus Ele vai pegar esse cordão berical E entre Deus e os homens Ele vai plugar Na fonte de Deus Pai E tu vai te alimentar Nesta noite De todos os milagres que provendem E seu sangue E ligará O teu cordão berical E a tua vida Será limpado pelo sangue do cordeiro Amados Amados Se você é filho de Deus Não é porque você é evangélico ou católico Jesus diz Quem me ama São aqueles que obedecem As minhas palavras Quem me ama Obedece as minhas palavras Como tu vas obedecer As palavras de alguém Que tu não conhece É impossível Como tu vas obedecer A uma imagem Que não fala Que não vê É impossível Porque imagens Cultura É mudo Mas quem fala Até o dia de hoje É isso É a palavra do Senhor Que pode falar No teu coração Que fala Até o dia de hoje E te dá Tudo aquilo Que tu precisa Aqui está o DNA Do Pai do céu Aqui está Todos os genes Do Papai do céu E quem quer Jesus Receberá Pelo cordão Bricau Que Deus Vai conectar Agora E receberás Através do sangue Do cordeiro Todos os alimentos Necessários Para você Se nutrir Como homem E mulher De Deus Porque se Cres Jesus virá E se conectará Contigo E tua vida Nunca será a mesma Jamais Deus É Tchau Legenda Adriana Zanotto